Oi, eu sou o Proxy. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Planta vs Zumbi 2 pegar o troféu Qual a Pegadinha. Para a gente pegar esse troféu, você vai precisar entrar lá dentro dos esgotos. Siga por este caminho. Chegando lá, você vai encontrar um peixe que precisa ser treinado por ele. Para isso, ele vai te pedir 5 estrelas. Só entregar para ele as estrelas que já vai liberar o troféu. E também irá subir seu nível. Beleza pessoal? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo vídeo. Valeu!